Menina Conta-me como é que vai A égua da tua mãe E o cavalo do teu pai A égua da tua mãe E o cavalo do teu pai A porca da tua irmã O porco do teu cunhado A vaca da tua prima Que eu vi na feira de gado O burro do teu avô A mula da tua avó A cabra da tua tia Que berraba quando fugia A cabra da tua tia Que berraba quando fugia A égua da tua mãe Tinha um lindo trotar Tentei muitas vezes Nunca a consegui montar Porque o cavalo do teu pai Estava sempre a relixar Porque o cavalo do teu pai Estava sempre a relixar Menina Menina como é que vais Que praça é dar cá um beijo E a família lá em casa Há muito que eu não os vejo E os animais lá da quinta Conta-me como é que vai A égua da tua mãe E o cavalo do teu pai A égua da tua mãe E o cavalo do teu pai A porca da tua irmã O porco do teu cunhado A vaca da tua prima Que eu vi na feira de gado O burro do teu avô A mula da tua avó A cabra da tua tia Que berraba quando fugia A cabra da tua tia Que berraba quando fugia A égua da tua mãe Tinha um lindo trotar Tentei muitas vezes Nunca a consegui montar Porque o cavalo do teu pai Estava sempre a relixar Porque o cavalo do teu pai Estava sempre a relixar Estava sempre a relixar E eu acrobare Quando eu vi na feira do teu pai A meia car thêm O cavalo do teu pai Eu acrobare Eu acrobare Quando eu vi na feira E aí